A nossa convidada de hoje defende que todo artista deve se aperfeiçoar como ser humano para melhor interpretar as aflições que atingem a humanidade. E foi com essa atitude que ela decidiu tomar o caminho da arte e se tornou uma importante atriz da sua geração. Vamos conversar com Leona Cavalli. Leona Cavalli, menina, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a Tílio, Cris, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Eu sou muito fã desse programa, já vi grandes artistas aqui e não imaginava estar aqui com vocês. Então, para mim, é uma alegria, um beijo para todo mundo da TV Cultura e para todo mundo que está aí em casa assistindo. Beleza. Leona, para a gente começar a vasculhar a sua vida, fala um pouco da sua cidade natal. Vamos falar um pouco da sua cidade natal, Rosário do Sul, pertinho do Uruguai. Mas lá, como é que era a infância da menina rosariense lá entre as pradarias, os centros de tradição gaúcha? Como é que era isso? Nossa! Rosário do Sul você conhece? Não. Nem eu. Então, Cris, você conhece, acho que muito pouca gente conhece o Rosário do Sul, porque é uma cidade que tem menos de 100 mil habitantes. É uma cidadezinha pequenininha no interior do Rio Grande do Sul, próximo ao Uruguai já, onde não tinha teatro, não tinha grupo de teatro, não tinham atores, não tinha nenhuma referência de arte na cidade. E eu, com seis anos de idade, fiz a minha primeira pecinha, curiosamente, no dia do meu aniversário, estreou. E eu lembro até hoje do dia que eu entrei em cena pela primeira vez. E eu fiquei, assim, muito encantada, porque o cenário era uma floresta. E eu lembro que quando eu me vi ali, dentro do palco, eu percebi que eu podia estar em outros lugares e ser outras pessoas além de mim mesma. Essa percepção que eu tive lá, quando criança, eu trago até hoje dentro de mim. E ali nasceu o meu sonho de ser atriz. Eu nem imaginava, claro, que eu podia me tornar uma atriz profissional, mas aquilo nunca mais saiu de dentro de mim. E eu cresci com esse sonho. Aí, quando as pessoas me perguntavam o que eu queria ser e eu falava que eu queria ser atriz, as pessoas riam, né? Claro, porque eu não tinha nenhuma referência de atriz na cidade, não tinha nem faculdade. Mas a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha que sempre me apoiou. A minha mãe também chegou a fazer teatro lá na escola dela quando adolescente. Então, ela gostava, gosta muito de arte. Mas seu pai não aceitava muito, né? O meu pai não aceitava. O meu pai... Tem uma coisa que é curiosa, viu, Cris? Porque a minha família nunca foi, assim, deslumbrada com isso, sabe? Não é que a minha filha, atriz e tal, não. O meu pai nunca quis, mas ainda assim depois me apoiou. Mas o meu pai sempre gostou de público, de falar em público. Então, ele gosta disso. E a minha mãe gostava de arte, mas não achavam que isso era sério. Mas eu tinha certeza absoluta. Eu nunca quis ser outra coisa na vida. Eu só cogitei ser astronauta, mas aí eu era muito distante. Achei que ser atriz era melhor mesmo. Passado o tempo, com 15 anos, você foi para a Inglaterra, menina. Mas antes de ir pela Inglaterra, você viu a Tônia Carreiro, a Fernanda Montenegro e a Marília Pera no palco. Que impressão essas grandes atrizes brasileiras causaram nessa menina que já pensava em fazer teatro? Nossa! Olha, foi uma coisa muito... Porque vocês imaginam, eu com esse sonho, aí quase oculto, né? E, de repente, eu fui ao Rio, me pedi para o meu pai de aniversário de 15 anos que eu queria ir ao Rio para assistir algumas peças, né? Até então, eu não tinha assistido um espetáculo adulto. Eu só estava com aquele registro da minha atuação lá quando criança. Mas eu não tinha assistido um grande espetáculo de teatro. E, de repente, eu fui ver a Tônia Carreiro fazendo A Divina Sara, com o Céssio Tirré. E eu fiquei absolutamente encantada pelo teatro, pelo ambiente do teatro, né? Pela Tônia Carreiro, pela atuação da Tônia e pela Sara Bernard, de quem eu me tornei fã, li todas as biografias da Sara. E, logo depois que eu voltei para... Eu morava em Rosário do Sul ainda, mas aí eu fui até a Porto Alegre, porque, logo depois, foi para Porto Alegre consecutivamente a Fernanda Montenegro com a Renata Sorrá e a Juliana Carneiro da Cunha, maravilhosas, fazendo as Lágrimas Amargas de Petra Von Kant, do Fazbinder. E, assim, mais ou menos um mês depois, a Amarilha Pera brincando em cima daquilo. Então, esses três espetáculos, assim, no mesmo período de tempo, mudaram para sempre a minha vida. Então, quando eu vi aquelas atrizes, aquilo me trouxe uma realidade do quanto isso era possível, né? E, ao mesmo tempo, uma urgência, porque era aquilo e tinha que ser agora, porque eu ia fazer vestibular, estava naquele período de decidir, assim, a vida, né? Quando eu faço teatro, eu lembro desse fascínio da primeira vez e eu lembro sempre que tem pessoas que podem estar vendo pela primeira vez, que podem ter a vida mudada com aquele espetáculo e que podem nunca mais ver, que vão só ver uma vez na vida. E isso, para mim, é um lugar, assim, de valorização do teatro e de importância, realmente, do que a arte pode transformar numa pessoa como transformou em mim. Agora, a tua decisão de se tornar atriz aconteceu em Londres, né? O que você foi fazer na Inglaterra e por que essa decisão aconteceu lá? É, então, aí, logo depois... Olha que momento transformador, né? Então, logo depois, eu fui para Londres para passar dois meses lá, para viajar, estudar inglês, enfim. Só que aí, eu fui num espetáculo chamado Motim lá e aí, realmente, como também eu estava longe do Brasil, longe da minha família, em outro universo, aí, bateu a urgência, porque eu tinha que voltar para o Brasil e, então, realmente, ir para Porto Alegre, morar em Porto Alegre, e meu pai queria que eu fizesse direito, eu acabei até entrando em direito também, mas eu queria fazer artes cênicas, só que ele não queria deixar, porque ele não queria deixar, porque ele não tinha nenhuma referência disso, ele achava que era uma bobagem, né? Ele falou, ah, tá bom, você pode ser atriz, sei lá, mas isso não é profissão. Você vai brincar com isso, né? É, isso, tinha receio, né? Aí, no dia seguinte, eu liguei para o meu pai e falei, pai, eu não volto mais. Mas ele que tinha me dado a viagem, ele que me sustentava, ele que tinha... Ele falou, ah, isso é um absurdo, eu vou mandar o consulado aí atrás de você. Começou a gritar, eu falei, não, é isso, e agora eu não volto mais. Falei, então eu não volto mais. Desliguei. Bom, aí... Mas só que eu estava determinada, né? Aí, no outro dia, eu fui procurar emprego, ninguém me deu a mínima bola, né? Porque eu chegava lá e falava, eu queria chegar nos restaurantes, ver algumas livrarias, querendo... Não consegui nada. Aí, eu liguei chorando, o dinheiro acabou. Eu liguei chorando, falei, tá bom. Eu volto, mas só se for para ser atriz agora. E assim, eu consegui. E assim, ele falou, tá bom, então volta. E aí, então, eu fui e fiz faculdade de artes cênicas e também de direito um pouquinho. Aí, eu fiz dois anos de direito. Mas depois, quando eu tive que realmente definir a atuação, aí eu deixei o direito e fiquei só com artes cênicas. Foi fácil, não. Não é fácil, não, né? Como diz a Fernanda Montenegro, no começo é difícil, depois só piora. Mas, Leona, no seu livro O Caminho das Pedras, você diz que em Porto Alegre, você fez a sua primeira peça para valer, o Nelson Rodrigues. E lá também você teve a sua primeira noite de amor no palco. Olha, não precisa dar muito detalhe, tá? Não precisa dar muito detalhe. Mas foi um momento... Não acredito que você foi ver isso aí. Não, gente, eles são demais, viu, esse programa. Você foi ver isso. Olha, vou te falar uma coisa. Nunca ninguém tocou nesse assunto comigo numa entrevista. Gente. Sempre é uma primeira vez, né? Mas o que eu queria saber de você foi o seguinte, esses dois fatores combinados eram um momento de emancipação sua, né? Não, é um momento revolucionário, total, né? Porque aí eu voltei. Mas, bom, ninguém me perguntou, mas eu escrevi. Engraçado você pegar o livro. Eu até trouxe o livro aqui, não sabia que você ia fazer dessa forma. Olha aí, ó. Ele leu mesmo. Olha, foi um momento de grandes descobertas na minha vida, claro. Porque aí foi um momento de paixão, né? De paixão, eu considero que eu sou uma pessoa completamente apaixonada. Por tudo que eu faço, mas por esse meu grande sonho, né? E aí o que acontece é que eu fui morar em Porto Alegre e aí fui assistir o espetáculo do Paulo Otrã, o Tartufo. Ele levou para o Teatro São Pedro. E na companhia do Paulo tinha um ator chamado José Barbosa Costa, que foi esse ator que foi o meu primeiro namorado, o meu primeiro diretor. E ele estava na companhia do Paulo e ele resolveu ficar em Porto Alegre para dar um curso de teatro. e eu fui fazer o curso de teatro com ele. E aí nós nos apaixonamos e ele acabou ficando em Porto Alegre. E eu comecei a ensaiar com ele o meu primeiro espetáculo, que foi A Valsa Número 6, do Nelson Rodrigues. E que é um monólogo. E curiosamente, é um monólogo de uma menina de 16 anos. E a história do monólogo é que a gente vai descobrindo aos poucos é que ela morre e essa morte dela, ela fica perguntando quem é a Sônia. Sônia é ela mesma, né? A personagem se pergunta o tempo todo Sônia. Sônia? Mas quem é Sônia? Sônia está aqui. Sônia está ali. Sônia está em toda parte. E toda essa busca, no final a gente descobre que essa Sônia é ela e que tanto ela pode estar morrendo como pode ser também um florescimento. Pode ser uma perda da virgindade dela. Porque o Nelson leva a crer em vários momentos disso. Quem conhece a peça sabe. E a verdade é que nós ficávamos ensaiando até de noite, juntos e sozinhos. E acabou acontecendo em cena mesmo. Tá bom, tá bom. Vamos parar por aí. Ele pergunta e depois não quer ouvir, né, Leona? Agora a gente tem um primeiro depoimento que é de uma pessoa que conviveu com você nessa época lá em Porto Alegre. Vamos ver quem é? Leona! Nossa, que delícia falar com você! Meu Deus, que saudade! Como é que você está? Adorei participar dessa sua entrevista porque você é mais do que merece. Depois nós fazemos aquele vestir o pai, lembra? com a direção do Paulo, o Elias de assistente, imagine, hoje em dia virou um diretor. E, bom, foi tão gostoso fazer essa peça com você. Você foi maravilhosa. O Paulo adorava teu trabalho. E agora, eu preciso confessar. E aquela carona que você deu pra gente em Porto Alegre? Hein? A gente sem carro, você falou, não, pode deixar, eu levo, eu levo. E o carro quebra. Leona, que vergonha! Não, mas foi tudo ótimo. Muita saudade de você. Aquela nossa peça foi tão boa, a peça do Mário Viana, não é? E é isso. E muita saudade. E parabéns pela tua carreira, pelos seus trabalhos, principalmente em cinema. Um beijo grande, grande, grande. Querida, meu Deus, gente. Que beleza. Que vergonha, hein? Grande, cara. Não, eu vi a Karen, meu Deus. Uma emoção muito grande. Eu fiz filha da Karen. Fui dirigida pelo Paulo. E, realmente, isso aconteceu. Porque, nesse período, então, eu fiquei namorando o Zé. E toda vez que o Paulo... O Zé era muito amigo do Paulo, né? Toda vez que o Paulo ia a Porto Alegre, ele ia quase todo ano a Porto Alegre. E o Paulo Outran. Acho que todo ano, nesse período, ele ia. Montava um espetáculo e ia para o São Pedro. E um desses espetáculos que a gente foi assistir, nós fomos jantar juntos depois. Fui falar com o Paulo no camarim, com o Zé. E ele nos convidou para jantar com ele. Então, vocês imaginam, gente. Eu vendo o Paulo Outran, querendo ser atriz, estudando para fazer teatro. E o Paulo nos convida para jantar. E em Porto Alegre. Aí, o Zé, que era muito amigo dele, falou, vamos de carro. Eu estava com o meu carro, meu carrinho ali, meu chevetinho, meu primeiro carrinho velhinho. Aí, tá, vou levar o Paulo Outran. Carona para o Paulo Outran e para a Karen Rodrigues. Nossa Senhora! E Porto Alegre. Não, imagina, imagina, time, por favor. Aí, na avenida de Porto Alegre, assim, numa avenida mega avenidona, o carro começa... Aquilo tranco. E eu falei, eu não acredito, eu não acredito, não estou acreditando. Desculpa, desculpa. Estou tendo uma questão aqui. O carro parou. O carro parou. E, assim, o Zé desceu, teve que empurrar. Gente, imagina, imagina isso. Aí, eu desci do carro. E o Paulo falou, Karen, o Paulo é legado térreo, né? Karen, por favor, vamos pegar um táxi. Não se preocupe, menina, nós vamos de táxi. Vocês nos encontram lá. Eu morri de vergonha. Aí, o carro ficou na rua, a gente deixou o carro lá, fomos de táxi, encontramos com ele no restaurante. Bom, anos depois, eu vim para São Paulo, ele foi ver o Bom de Chamada e Desejo e me chamou para fazer um espetáculo com ele, que é ele dirigindo Vestir o Pai. E aí, quando eu entrei, olha só, depois de muito tempo, eu não tinha mais visto o Paulo. As poucas vezes que falei com ele foi por telefone em São Paulo. Quando eu entrei na casa dele, o ensaio era na casa dele, a primeira vez para ensaiar, ele olha na sala, para mim estava ele, a Karen, mais os atores. Eu entrei na sala, ele falou, Karen, quem diria que aquela menina que nos deixou na rua em Porto Alegre agora iria fazer a nossa filha? Vocês acreditam nisso? Anos, anos depois. E aí, finalmente, você decidiu vir para São Paulo, para iniciar a carreira profissional. Mas a gente fala sobre essa sua fase da vida daqui a pouco no segundo bloco, pode ser? Obrigada, Cris. Vamos, sim. A gente volta já já com Leona Cavalli. Pronto, estamos de volta com o Persona, hoje conversando com Leona Cavalli. Leona, um dia você acordou e falou, bom, eu vou sair de Porto Alegre. Aí você veio para São Paulo. Por que você escolheu São Paulo em vez de escolher o Rio de Janeiro, que você já conhecia? Porque eu tinha essa referência do meu namorado, do Zé Barbosa, que tinha feito IAD e tinha a referência do Paulo, né? E vim algumas vezes assistir a alguns espetáculos em São Paulo. Então, criei essa referência com ele. Só que foi um outro momento, assim, muito desafiador da minha vida, foi uma divisão de águas mesmo. Foi quando eu decidi, porque o que aconteceu é que ele acabou ficando, eu imagino que ele esteja até assistindo essa entrevista. Ele ficou no Rio Grande do Sul, ele acabou abandonando a carreira e quis ficar lá. Ele adorou o Rio Grande do Sul, se apaixonou pela região, pela cidade, por tudo. E eu sabia que não era mais o meu lugar, no sentido de que a minha opção pela carreira precisava de um outro lugar, precisava vir para São Paulo, que o Rio, para mim, naquele momento, se colocou assim. Então, eu tive que deixar ele. Eu tive que acabar a relação, não tinha como manter. E também a minha família, é claro que a distância é ali também, mas naquele instante, deixar a família, deixar todo um futuro, uma vida, uma relação estável, um namorado que eu adorava, era praticamente um casamento. Há alguns anos a gente ficou juntos. E eu adorava, eu adorava esse lugar. E eu tive que deixar, então, os grandes amores da minha vida, pelo meu amor maior, que é a minha carreira, que é o ofício da atuação. Eu nunca esqueço uma imagem na minha cabeça, no meu coração. Quando eu estava vindo para São Paulo, eu vim de carro, e eu olhei no retrovisor, a minha família, assim, se despedindo de mim, chorando, e aquilo, eu falei assim, se eu consigo ir e deixar a minha família, deixar os meus amores, todos ali para trás, eu consigo tudo. Eu consigo o que eu quero, eu consigo ser o que eu quero. E essa força eu trago comigo até hoje. Que lindo. Aí você chegou em São Paulo e logo teve contato com outro grande nome do nosso teatro, que é a Lélia Abramo, na peça A Verdade Nua e Crua, onde você fazia cenas de nudez. E você disse que, a partir daí, sempre se sente nua em cena. Fala um pouco desse sentimento para a gente. É, aí eu cheguei em São Paulo e fui fazer, procurei onde é que tinha curso e tinha na PUC, que era perto de onde eu morava. E, para a minha surpresa, a supervisão do curso era da Lélia Abramo. E eles estavam montando a direção, era do Carlos Gardim e do Pablo Moreira, e eles estavam montando O Homem e o Cavalo, do Oswald de Andrade. E a personagem era A Verdade. E eu fui lá e queria fazer, fiz teste e passei, e entrei, então, no curso e na montagem. E a Lélia, conhecer a Lélia, e ouvir histórias da Lélia, foi uma coisa muito forte para mim. Então, eu fui algumas vezes na casa da Lélia, ficava ouvindo ela, e ela dizia, olha, se dedique ao seu desenvolvimento como ser humano. E aquilo, para mim, é uma coisa que eu trago até hoje. O olhar dela. A personagem era A Verdade, e na montagem, A Verdade era nua, em referência da nudez da verdade. Tinha um manto vermelho em cima só, e no final, quando ela dizia eu sou A Verdade, ela abria o manto. Então, para mim, tímida, chegando do Rio Grande do Sul, toda gordinha, era um outro desafio. Aquele lugar de me abrir, de ficar nua para o público, essa sensação também é uma coisa que, para mim, ela fica presente em mim, porque eu ligo ela com a própria sensação do estar em cena no sentido da nudez de alma, de tudo, porque ali, para mim, não era uma nudez de corpo, era uma exposição total, porque naquele momento no teatro, quando a gente está em cena, a gente fica muito indefeso. E esse lugar, que é um lugar de pureza, é um lugar que ele é essencial para a interpretação, porque quando a gente começa, a gente nunca sabe. Eu, naquele momento, não sabia realmente de nada, estava começando, era a minha estreia, mas o não saber, ele é uma coisa, é uma terra sólida para o ator, engraçado. O não saber, ele faz com que o caminho se desenvolva. Então, cada vez que a gente pega uma personagem, para mim, é assim, eu procuro esse lugar do não sei, essa nudez, de esquecer tudo que vem ali, e me entregar para aquela pessoa, que é a personagem, que foi criada por alguém, e para aquela direção que está ali, mas esse lugar do não sei, do estar nua, para que, então, tudo mais possa vir. Esse, para mim, é um elemento que ficou da minha estreia. Que bom que vocês trouxeram isso. É legal, essa coisa do desnudamento mesmo, se abrir... Do desnudamento, porque... O novo que vem. E ainda mais no teatro, porque no teatro você não tem edição, você está ao vivo perante a plateia, é diferente do cinema e da televisão. Você tem tudo a fazer, como dizia Cássio da Becker, tudo a fazer, ali, em cena, ao vivo. Não tem como, não dá para fugir. Então, a gente só pode se entregar. Agora, você se enturmou rapidamente com o pessoal do teatro aqui de São Paulo e acabou indo parar em uma das mais conceituadas companhias do teatro paulista, do teatro brasileiro. A gente tem uma matéria sobre ela, olha só. Um teatro dionisíaco, um espaço para a celebração dos ritos teatrais mais sagrados. Fundado em 1958 por um grupo de estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, o Teatro Oficina já surgiu sob o signo da ousadia. Depois de um incêndio que destruiu as suas instalações em 1966, o Oficina renasce a partir de um projeto arquitetônico que o coloca em posição ímpar no mundo. A arquitetura do teatro dialoga com a audácia das montagens do grupo comandado por José Celso Martínez Correia, um espaço cênico em formato de rua inspirado nos festejos em louvor ao deus Dionísio que deram origem ao teatro que conhecemos. Nesses mais de 60 anos de existência, centenas de profissionais e dezenas de espetáculos passaram por esse palco. Leona Cavalli teve presença marcante em algumas dessas grandes montagens do Oficina. Um grupo que, quanto mais o tempo passa, mais atual e inquieto se apresenta. Evoé! 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 Que legal! Pois é! Fui parar no teatro. Acho que eu só podia parar no Teatro Oficina, né? com essa percepção que eu tive aí da minha estreia. Fiz esse trabalho com a Lélia, depois eu fiz um curso com a Miriam Muniz. E falo da Miriam porque a Miriam tem essa força do Oficina também, tinha, né? E eu fiz um curso com a Miriam Muniz e logo depois eu fiz um espetáculo com o Pascoal da Conceição e o Pascoal da Conceição ele trabalhava no Teatro Oficina, ele estava ensaiando a reabertura do Teatro Oficina com o Hamlet que se daria. O Teatro Oficina ainda estava fechado, ele reabriu em 93 depois de mais de 20 anos que tinha sido fechado por um incêndio que tinha acontecido. E eu lembro que o Pascoal falou assim para mim, olha, eu estou fazendo lá no Teatro Oficina e o Zé ele vai dar uma oficina de dois dias num lugar aqui em São Paulo que é uma antiga casa de cultura em Santo Amaro no bairro aqui que vai virar uma delegacia de polícia. Olha só! E eles chamaram o Zé para fazer um happening lá e ele está fazendo uma oficina e ensaiando as Troianas. Dois dias, eram dois dias de apresentação, era uma semana isso. E você quer ir lá? E eu falei que era. e quando chegou no dia anterior ao ensaio geral, a atriz que fazia a Ecoba ela não pôde mais ir lá e adoeceu. O Zé olhou para mim a Ecoba, é gigantesca, é o papel, a protagonista e tem muitos e muitos, muito texto, né? O Zé olhou para mim e falou você decora a Ecoba para amanhã? Eu falei, decora. Não sei nem como é que eu falei porque eu não tinha a mínima ideia como ia fazer isso. Até hoje, não sei, sei que eu decorei. Eu falei, decora. Então, eu decorei e fiz a Ecoba assim de um dia para outro e aí o Zé me chamou para fazer o Hamlet para participar da companhia do Zinozona. E também eu não fazia a Ofélia ainda, eu fazia outras personagens e também foi assim do dia para a noite o Zé falou assim, eu acho que a Ofélia é você e você que vai fazer a Ofélia. Então, eu estrei no Teatro Oficina fazendo Ofélia com o Hamlet e foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, da minha trajetória, foi e sempre será, com toda certeza. E aí, a gente tem o depoimento de dois atores que tiveram com você lá na oficina. Vamos ver quem é. Atuar, atuar, atuar para poder voar, Leona, meu amor, meu amor, minha filha, minha filha maravilhosa, mas antes, minha filha, ela veio lá do sul, mas essa história ela não deve estar contando. Quando eu conheci a Leona, eu conheci num bar no antigo Riviera, ela estava com o Pascoal, com quem ela trabalhava. A primeira coisa que ela me disse foi, você é uma fraude. Eu até hoje fico pensando se isso é verdade. Talvez seja. É claro que ela falou aquilo gostando de mim. Ela estava gostando de mim, então ela tinha, ela se dava o direito de ir. A Ofélia dela era uma coisa do outro mundo. Era uma coisa que realmente todo mundo ficou encantado com ela. Ela pegou num instante o papel e ela arrasava. Ela assim, na hora da Ofélia louca, então, ela fazia, ela vinha com uma força, com uma emoção, com uma coisa assim, botando para quebrar. Ela é incrível, muito bacana. Que atriz. a gente viveu momentos de muito amor, intenso amor dentro do teatro. Tão intenso que até agora, quando eu, assim, penso em falar com você, eu me emociono porque meu coração esquenta. Te amo. Te amo. Poxa vida. Ai, que lindo ver isso. O Pascoal, o Pascoal, ele falou, minha filha, o Pascoal, é como meu pai mesmo, porque ele, ele era amigo desse meu, do Zé, né, do primeiro, meu primeiro diretor, primeiro namorado. Ele era o amigo, ele que me recebeu aqui. Então, nós trabalhávamos no Dragão 7. Então, foi pelas mãos dele que eu fui para o Teatro Oficina e fazia a Ofélia que era filha dele. Depois fizemos outros espetáculos lá ainda também. E o Marcelo foi uma paixão, realmente, foi uma paixão, fiquei apaixonada pelo Marcelo. E ele, que quando eu entrei no teatro, fomos três atrizes que viemos dessa oficina aí que o Zé deu das Troianas, ele chamou três atrizes para irem para a oficina, para o Teatro Oficina, para ficar no Hamlet. No final, só eu fiquei. E foi o Marcelo que me escolheu, o Marcelo que falou, não, vamos ficar com ela, vamos. E a gente ficou muito parceiro, foi uma paixão muito grande mesmo. O encontro, e eu fazia o Fevereiro, ele fazia a Hamlet. Então, aquele florescer era a primavera, o Zé até hoje chama da primavera da oficina. Essa primavera que abriu o Teatro Oficina, desse momento aí que a gente conhece. e até hoje eu tenho esse momento do Hamlet como uma primavera da minha vida, porque ali era um momento tão intenso de paixão. Então, obrigada, nossa, que bom te ouvir, Marcelo, que bom, que bom. Pascoal, eu te amo. Bom, e ainda na época da oficina, você estreou no cinema e já ganhando vários prêmios com o seu primeiro filme que foi Céu de Estrelas da Tata Amaral. Era um papel de bastante responsabilidade, né? Você se sentiu nua ali também, nesse momento? Sim, literalmente. Tô brincando, porque tem uma cena de noites também. Não foi fácil, não foi fácil. eu nunca tinha feito nada de cinema, nem curta-metragem, nem teste. Então, são realmente as minhas primeiras cenas com a câmera. E ela teve essa sensibilidade, que me ajudou muito, de rodar na sequência. Então, eu vou desenvolvendo durante o filme, realmente. A primeira cena é a minha primeira cena no cinema, a última cena é a última cena que foi rodada. Porque, às vezes, a gente faz cenas do fim do filme no começo. Enfim, é natural, pelas exigências, às vezes, da locação, enfim. E quando eu comecei essa experiência do Céu de Estrelas, foi um aprendizado e um contato com o universo do cinema, a magia que o cinema tem. Porque eu tinha a referência do teatro, da atuação ao vivo. Então, eu lembro que as primeiras cenas eu ficava ligada no câmera e não na câmera. Entende? Em quem estava atrás, na direção, nas pessoas que estavam comigo ao vivo no set. De acordo com a vibração delas, com a referência delas, é que eu tinha uma referência ali da cena. Até que eu fiz uma cena pertinho da câmera e eu, de repente, eu tive uma percepção daquele lugar, esse lugar aqui que vocês estão vendo, que vocês estão aí em casa, o Atílio e a Cris estão no estúdio, eu estou em casa e que, de repente, tem uma coisa indescritível aqui que eu chamo de um mistério do audiovisual, que é um mistério porque a gente não sabe exatamente quem vai ver, nem o quê, eu não sei exatamente o que vocês estão vendo de mim, porque eu estou olhando para a câmera, não estão olhando para mim, que seria aqui, eu estou olhando para você aqui. Então, você está me vendo de um jeito que eu não me vejo. Esse lugar, essa magia, eu percebi naquele instante. é uma percepção sensorial para mim o trabalho com a câmera, é diferente um pouco do teatro. Então, ali, aquele universo, aquilo começou a me encantar e aí eu comecei a entrar na magia do cinema, do audiovisual e aí o Céu de Estrelas para mim representou muito isso. O filme foi premiadíssimo em todas as categorias, ganhou muitos prêmios e até eu também ganhei alguns prêmios, ganhei um prêmio internacional, na Itália e ganhei dois prêmios nacionais, o que para mim foi uma surpresa muito grande. Claro que o prêmio significa apenas um reconhecimento, mas naquele momento que era o meu primeiro filme, a minha primeira personagem no cinema, foi importante para mim. Fundamental, né? Claro que a Tata Amaral não podia deixar de falar sobre você, né? Ah, que legal! Eu fui ao Teatro Oficina assistir Hamlet e Leona fazia Ofélia e numa determinada cena, Leona entra numa fonte que havia lá, ela tinha um cabelo longuíssimo e aquele cabelo se espalhava, ocupava a fonte toda, uma imagem lindíssima. E quando estava buscando atrizes para fazer um Céu de Estrelas e Leona... E a Leona chega assim, nunca vou me esquecer, ela abaixa um pouco a cabeça e me olha de frente intensamente. E ela se senta na sala e começa a leitura e ela passa as tantas pela cena... tinha uma cena de sexo. E a Leona foi com a maior naturalidade e a partir daí dessa leitura eu vi que ela compreendeu totalmente o papel, foi tão especial a sua participação, foi tão generosa. A gente ensaiou, a gente chegou a ensaiar na casa e no primeiro dia de filmagem ela passou a estabelecer uma relação com a câmera e com o som. Parecia que ela tinha fiozinhos invisíveis, sabe? Com o microfone, com a câmera e ela realmente atuava para a câmera. Ela imediatamente capturou a câmera para ela. A Leona é uma pessoa especial e a partir desse trabalho nasceu uma grande e eterna amizade. Te amo muito, Leona. Te amo muito e te admiro tanto quanto. Que depoimento delicado, bonito. Poxa vida! Nossa, esse programa é uma emoção atrás da outra, né? Nossa, que boa, Tata. A Tata é minha grande diretora, sempre será, a minha grande diretora de cinema. Essa amizade que a gente estabeleceu ali realmente é para sempre. Ela é uma grande amiga, muito obrigada por você ter me escolhido, porque foi esse olhar da Tata que me trouxe para o audiovisual. E eu sou muito grata a ela e nem sabia dessas coisas aí que ela está falando. Não sabia desse olhar dela com a Ofélia que é a primeira vez que eu estou ouvindo. Muito obrigada, querida. Muito bem, parceiros de cinema também mandaram depoimentos para você. Eu tive a alegria de fazer dois trabalhos com a Leona, o filme Amarelo Manga e A Cerca. Além de nós participarmos do Festival de Valência na Espanha, é muito importante para um ator ter um grande colega junto. E Leona é uma ótima atriz. Aí a cena fica muito rica, muito viva, muito feliz. Vidinha boa. Leona, tu é uma das grandes irmãs que essa profissão me deu, que essa estrada me deu. Ela é uma excelente companheira fora de cena. Nós, quando fazemos filmes fora do Rio, costumamos ficar no mesmo hotel, comermos no mesmo restaurante, no mesmo lugar. É uma convivência muito grande. E Leona, nesse caso, nos dois elencos que nós participamos, ela acaba sendo a grande irmãzinha de todos nós. uma ótima atriz, uma ótima pessoa que eu desejo toda a sorte do mundo. Que prazer a gente estar junto nessa vida. Toda a felicidade do mundo para ti. Valeu. Nossa, que legal! O Jonas Bloch, meu querido, querido Jonas, grande ator, grande ator. A gente fez O Amarelo Manga, que foi um filme muito marcante na minha carreira. Um filme que a gente fez em Recife. E esse filme é muito curioso porque ele também marca a estreia do Cláudio Assis, um grande diretor em longa-metragem, é o primeiro longa do Cláudio. E esse filme é curioso porque o Cláudio, ele tinha me visto no teatro fazendo Toda Nudeça era castigada. E aí ele me chamou e eu não sei quem conhece o Cláudio, sabe que ele tem um jeito assim que é muito único. Ele falou assim, Leona! Eu nunca tinha visto ele. E aí ele chegou assim, Leona, é o seguinte, eu estou com um filme e o filme é assim, assim, assado e é você, é você que vai fazer e acabou. E eu falei, não, mas espera aí, me manda o roteiro. É o Cláudio, né? E aí ele me mandou o roteiro e eu falei, não vou fazer não. Não, 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 não. Não vou fazer esse filme não. Ele falou, não, porque é você, porque você não está entendendo. É você e pronto. Só que aí ele nunca mais ouviu o Cláudio. Ele só falou isso. Depois de quase dois anos, um ano e meio, mais ou menos, eu estava fazendo já outro espetáculo, o Boni chamado Desejo. De repente, eu estava chegando, estava no aeroporto, inclusive, porque a gente tinha feito um filme, tinha feito um espetáculo fora do Brasil e ele me liga, do nada, e falou, Leona, é o seguinte, é o Cláudio, o filme está ficando lindo, só falta você, só falta a sua personagem. Eu falei, como, quem, Cláudio? Eu falei, o Cláudio assiste, fazia mais de ano isso aí, fazia mais de ano, que eu tinha falado com ele. Aí eu falei, não, espera aí, não dá. E ele falou, você não está entendendo, o filme já está todo feito, só falta isso, porque o filme, a outra parte do filme, os outros cenários do filme já estavam rodados, só faltava o cenário, que era o bar, que era onde a minha personagem atuava e atuava intensamente com a personagem do Jonas. Aí ele falou assim, é o seguinte, o Paulo Sacramento, que era o produtor do filme, ele estava lá em Recife, rodando. Ele está aí em São Paulo e ele vai te mostrar um trechinho do filme para você ver como está bom. E eu falei, está bom, eu vou lá, vamos ver. Aí tem uma cena do filme, que é uma cena icônica do filme, que a minha personagem, tem um confronto lá com a personagem do Jonas e ela levanta a saia, só que ela não levanta a saia porque ela quer seduzir a personagem dele. ao contrário, ela levanta e baixa e encara ele e fala, sim, mas com você eu não vou, para você não vai rolar. E aquilo é de uma agressão tamanha para a personagem dele, que ele tenta agarrar ela e ela acaba, enfim, ela acaba quebrando uma garrafa de cerveja nele, enfim, então, é uma cena que é uma cena de nudez, mas é uma nudez, não é uma nudez sedutora, é uma nudez para dizer, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Então, ele está aqui, ele é meu, só que não é com você, eu não vou. Aí eu vi a cena e falei, olha, pode desligar, Cláudio, eu não vou fazer. Não, porque não sei o que eu falei, não, você não está entendendo, eu não vou fazer. Ele falou assim, o Paulo Sacramento, é sério isso, gente? Ele falou assim, Leona, eu não aceito o seu não. Ele fechou a porta e ficou com a chave assim, ele falou, a gente pode estar conversando, mas eu não vou fazer, você falou, tudo bem. Aí, depois de uma hora, mais ou menos, ele me explicando e tal, aí ele falou, vamos ligar de novo para o Cláudio. Aí eu liguei para o Cláudio e falei, olha, Cláudio, eu aceito fazer, mas só se você mudar essa cena. Se em vez de ser uma cena de sedução, ela seja uma cena distante, em que não, em que tenha a atitude da personagem, que é o oposto, que é isso que eu estou falando. E ele falou, tudo bem, eu sou homem suficiente para mudar, você venha, eu vou lembrar o que eu vou fazer, e eu vou cumprir a minha palavra. E aí eu fui. E ele cumpriu. Então, para quem viu o filme, sabe da cena que eu estou falando. E aí, nessa hora dessa cena, que era uma cena mais delicada, o Jonas, maravilhoso, gentilíssimo, me deixou muito à vontade. E o Cláudio pediu para todo mundo sair do set, ficou só ele, o Valtinho Carvalho, maravilhoso, o fotógrafo incrível. E ele fez, fez exatamente assim, ele falou, tá vendo, eu fiz, eu prometi, eu cumpri. O Jonas é uma pessoa absolutamente incrível, muito obrigada, querido, por te ver aqui. E obrigado ao Roberto Berindelli, que foi com quem eu vivi esses momentos do Água Selvagens, que esse filme é fortíssimo, também um colega muito querido, que é uma alegria te ver aqui, que esses momentos que a gente viveu lá, para mim, eu trago eles aqui no meu coração. Obrigada, queridos. Bom, já com uma experiência em frente às câmeras, você chegou na TV. Como é que foi a sua chegada na Globo? Olha, a minha chegada na Globo foi através também do teatro. Você vê que, para mim, o teatro realmente é uma força única e muito estrutural na minha vida, a minha grande paixão. Foi no teatro que a Tata me viu, me chamou para o cinema, e foi no teatro que o Silvio de Abreu me viu e me chamou para as novelas da Globo, para uma novela. Mas ele me disse, o Silvio foi me ver no A Toda Nudez Será Castigada, que eu fazia a Genie, e também no Bom de Chamar do Desejo, que eu fazia a Blush de Boá. E eu encontrei o Silvio, eu não sabia, quando ele foi, eu nem sabia que ele estava na plateia, ninguém me avisou, nenhum desses espetáculos. E eu encontrei com ele no lançamento do livro da esposa dele, que era um livro sobre medicina, que na verdade eu fui prestigiar um amigo meu médico, que era amigo dela, enfim. E ele estava lá. E ele falou, Leona, imagina para mim, ela chegou uma hora assim, me conhecendo para mim, já foi uma surpresa grande o Silvio de Abreu me conhecer assim, daquela forma. Ele falou, Leona, eu acho que você é uma grande atriz, e eu sinto que você precisa de uma oportunidade na televisão, porque você não teve ainda, a televisão precisa te conhecer, o grande público precisa te conhecer, e eu vou te dar essa oportunidade, eu vou escrever um papel para você. Eu fiquei assim, nossa, que maravilha, que honra. Mas eu nem acreditava que ele realmente ia escrever. E isso passou-se um tempo, e nunca mais ele entrou em contato e até esqueci daquilo. E de repente, me liga o Silvio de Abreu e falou, tá vendo? Eu escrevi um papel para você, eu falei que ia escrever, escrevi. Ele escreveu na novela belíssima. E aí ele me falou, é uma personagem pequena, mas é suficiente para você entrar, para você aparecer, para você ter uma oportunidade. Ele queria realmente me dar uma oportunidade. Eu sou muito grata ao Silvio. Imagina vocês, uma pessoa, um autor da dimensão do Silvio de Abreu, chegar e dizer, eu quero te dar uma oportunidade, meu Deus. Isso é uma coisa assim, eu sou muito grata a ele. Temos depoimentos agora de parceiros de trabalho seu na televisão. Olha só. Oi, Leona. Que feliz que eu estou de poder estar aqui nessa celebração da sua trajetória, trajetória que eu tanto admiro e que sou muito sortudo de ter te encontrado. Foi lá em 2007, lembra? Duas Caras, claro que lembra, né? Inesquecível, assim. Uma constelação, eu lembro daquela novela. Eu chegando na minha primeira novela, encontro essa atriz admirável do Amarelo Manga, que eu vi e me encantei. Tenho a sorte de poder compartilhar a intimidade que é estar dentro de cena com ela, assim. Que prazer poder falar de você, Leona. Eu queria te dizer que foi uma imensa satisfação ter contracionado com você, ter convivido com você esses oito meses da novela. E deu pra entender exatamente a potência de atriz que você é. Eu tenho memórias de vivências com Leona que me remetem à minha mãe, assim. Encontro com o Mestre Brenana, em Pernambuco, Carnaval e São João. É amor mesmo. A sua capacidade de concentração, de generosidade com o parceiro. Isso tudo é muito explicado pela conhecida base teatral que você tem. Uma atriz shakespeariana, uma atriz rotregniana, uma atriz genuinamente nossa. Uma atriz internacional. Um beijo pra você. Boa sorte, tá? Beijo! Ah, queridos. Que legal. Como é bom ver os queridos, amados colegas falando assim com amor, né? Porque são amores que a gente traz. A gente convive muito tempo com os colegas, né? E o Tiaguinho é um ator, assim, maravilhoso, um querido amigo. Muito obrigada, querido. Vivemos coisas maravilhosas juntas mesmo, né? E o Guilherme, poxa, o Guilherme já era fã do Guilherme. Já conhecia o Guilherme. Obrigada, Gui. Obrigada, Tiaguinho. Leona, além de atuar, você escreve livro, dirige e produz espetáculos, tem canal na internet e ainda arruma tempo pra trabalho voluntário em hospital e ONG. É. Mas a gente fala sobre tudo isso no próximo bloco, pode ser? Oba! A gente volta já com Leona Cavalli. Ok, estamos de volta com o Persona, hoje conversando com Leona Cavalli. Vamos falar mais um pouco de teatro, Leona. Em 2015, você interpretou a Frida Kahlo, poxa, um ícone mundial das artes. Nós preparamos um vídeo sobre ela, olha só. Nascida no México em 1907, Frida Kahlo é hoje uma das mais reverenciadas personalidades das artes plásticas mundiais. Sua obra, inspirada no surrealismo e elementos típicos da cultura mexicana, retrata também a própria artista e sua terrível condição física, consequência de uma poliomelite que teve na infância e de um acidente de trânsito que sofreu aos 18 anos de idade. Conturbado o casamento com o muralista Diego Rivera, acrescentou outras dores à sua alma de artista. O casal era ligado também ao Partido Comunista e deu abrigo ao líder socialista Trotsky na famosa Casa Azul, residência familiar de Frida Kahlo, hoje transformada no museu que leva o seu nome. Apesar do tardio reconhecimento, Frida inspirou livros, filmes, documentários e teses. No Brasil, Leona Cavalli interpretou a artista na peça Frida e Diego e não poupou empenho e talento para compor a emblemática figura que encantou também aos brasileiros. Você, inclusive, foi ao México para mergulhar mais fundo na criação dessa personagem da Frida. Deve ter ido até a Casa Azul. Como é que foi isso? Foi. A Tata Amaral tinha me dado há muito tempo um filme sobre a Frida e eu fiquei encantada com a Frida. Um filme antigo, maravilhoso o filme. E aí eu comecei a ler coisas sobre a Frida, então eu sempre fui muito fã da Frida. Quando o Eduardo Figueiredo e a Maria Adelaide Amaral me chamaram para fazer, eu nem... Eu não sabia se eu poderia porque eu estava terminando uma outra peça, enfim. Mas aí eu me resgatou, eu tive essa lembrança desse encanto que eu tinha pela Frida Kahlo, né? Uma personagem incrível, uma mulher que mudou a vida do mundo, absolutamente moderna, ousada, não só como pintora, mas como revolucionária, como pessoa, uma mulher que transcendeu, assim, tudo, a dor e o tempo através da arte dela. Foi uma peça linda. Nós ficamos quase três anos em cartaz com grande sucesso. Até agora, muita gente me fala você não vai voltar com a Frida? Você não vai voltar com a Frida? Eu acho até que poderíamos voltar porque seria ainda um grande sucesso. Quem era o teu parceiro na peça? Tchachá. Tchachá, que é o que faz... Ah, não acredito! A fidelidade é uma virtude burguesa e o ciúmes é um sentimento mesquinho e contra-revolucionário. Salve, Leona Cavalli. Salve, grande amiga, grande atriz. E queria te confessar a minha admiração por você esses anos todos, trabalhando junto contigo. Estamos agora na série Reina TV, onde fazemos marido e mulher também. E trabalhamos muito tempo fazendo Frida e Diego. Foi uma grande aventura trabalhar com você, tirar aquela peça do papel e transformar nesse grande espetáculo onde corremos o Brasil inteiro, fizemos Rio, fizemos São Paulo. E gostaria de perguntar o seguinte, lá no seu íntimo, você não tem uma pequena frustração da gente não ter levado Frida e Diego para os palcos mexicanos? Fala aí. Por mais que eu banque a durona, tem momentos que eu gostaria de jogar a toalha. Eu nunca vou deixar você fazer isso, filho. Lindo. Chachá, querido, o Chachá. O Chachá, que colega, que ator. Eu já era fã do Chachá, porque já tinha visto ele em Ornitorrinco e já tinha feito uma minissérie com ele, a Gabriela, uma novela, mas a gente não tinha contrassenado em Gabriela. E a peça, Frida e Diego, é justamente a paixão dos dois. A Maria Adelaide teve essa opção até ao escrever, que ela comentou comigo que a peça era sobre a Frida, mas que ela achou que o amor dos dois era a coisa mais importante da Frida. É uma alegria muito grande estar com você. Você é um ator amado, um parceiro querido, querido colega. Muito obrigada por a gente estar junto. No seu livro O Caminho das Pedras, você aborda os possíveis percalços que os atores enfrentam na busca pela realização profissional. Dizia o Drummond que no meio do caminho tinha uma pedra, você coloca 21 pedras, existe uma pedra que seja mais perigosa do que as outras? Qual é a pior pedra? Ave Maria, acho que são todas, porque esse livro, esse aqui, esse livro, ele surgiu quando eu estava fazendo Cacilda, Cacilda no Teatro Oficina e me chamaram, Danilo Miranda do Sesc, maravilhoso, que a gente só tem agradecer a ele, me chamaram do Sesc para fazer uma oficina para atores que estavam começando. Só que eu me sentia começando. O que eu posso falar para eles, eu pensei, é das minhas dificuldades. E a partir dessas dificuldades, que eu imagino que como eu passo por elas e tem um caminho de superação constante, eu acho que isso deve servir para outras pessoas também. Eu elegi, então, 21 mais uma, 22 pedras que são desafios. Então, tem fé cênica, que é a primeira, tem ilusão, tem ego, tem preconceito, tem relação com a produção, com os diretores, tem fama, tem a sorte, tem política, tem consciência, tem ética. Então, são todos desafios que eu chamo de pedras, porque tanto eles podem ser desafios insuperáveis, rochas, que você para o caminho, como dependendo da forma que você lida com cada um, eles são impulsos para novos saltos, eles podem fortalecer. Para mim foi assim. Aí eu falei, vou falar disso. E aí acabou que surgiu esse livro onde eu falo um pouquinho de cada uma. Eu acho que cada uma tem, o seu grande desafio e ao mesmo tempo o seu salto. Então, o preconceito é uma pedrinha muito delicada. Então, para dar um exemplo de uma que eu acho que é bem delicada e que está aqui no livro. Nosso programa está chegando ao fim, mas o Atílio tem um pedido para te fazer. Bom, para encerrar o nosso papo e já agradecendo por você ter reservado um espaço na sua agenda para nós, a gente queria te pedir o seguinte, no texto da Ana Vitória Vieira, que você mencionou Máscaras de Penas Penadas que está no seu livro. Há um momento em que Apolo, Dionísio e Diana dialogam com um ator que lhes pede para ser abençoado. A gente podia encerrar o programa lindamente com essas belíssimas palavras da Ana Vitória. Ai, que legal, claro. Mortal que sou, limitado num corpo de desejos transitórios, mascarado, estou por trás das máscaras dos que represento. o meu corpo, a minha voz, os meus olhos, meus braços, minhas pernas, aqueles que não podem viver no presente. Torno-os imortais ao perpetuá-los vivendo em nome deles as suas glórias, os seus martírios na terra. Canto seus cantos divinos, represento o que não sou em busca de ser o que sou. Esse é o ator. Que lindo. A atriz, né? Esse é o ator que representa o que não é para, no fundo, se encontrar, né? Que eu acho que essa é a grande busca. Leona, muito obrigado. Obrigado. Poxa vida, foi lindo, menina. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelas suas palavras. Gente, muito obrigada. Que honra. Obrigada, Leona. Que honra, que honra. Honra nossa. Obrigada. Beijos. Beijos. Obrigado a todos e até o próximo, Persona. Até o próximo domingo. E aí, que lindo. Arrasou, arrasou. Peraí, não vai embora aí. Tem mais coisa. Pensa que acabou. Temos foto, é, não acabou. Acabou, não acabou, não. Posso tirar foto? Vamos tirar foto? Deixa eu tirar que eu estou no celular. É. E se vocês podem olhar para mim, para cá, porque eu vou tirar a foto aqui, ó. Não olha para mim, olha para cá. Olha para a câmera. Isso. Ah, para a câmera? Isso. Calma, agora você deixou a gente confundir. Para cá. Para cá. Assim? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.